Bom pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês e por sinal um vídeo de muita correria. Pra vocês pode parecer até que não está tão corrido, né? Mas pra mim está demais. Agora são exatamente 7 horas e 1 minuto. O Bugalu já está lá no ponto faz um tempinho já, eu também já fui lá. Porém, o que aconteceu? Por que eu voltei aqui pra cozinha? Um cliente foi lá no espeto e reservou muitos e muitos Romeu e Julieta. Que pra quem não sabe, é esse espeto aqui, ó. Espetiu gourmet, tá? Ele é bacon, queijo coalho e goiabada. Cara, esse espeto aqui vende demais, entendeu? Porém, o cliente reservou muito e como a gente já tinha feito algumas vendas, então tinha menos do que ele tinha reservado. Ele queria levar tudo e mais um pouco. Então como ele reservou e o movimento deu uma caída lá, falei, Bugalu, vou pegar o pedido desse cliente, já que ele reservou, e vou dar um pulo lá na cozinha a preparar. E é isso que eu fiz, pessoal. Vim aqui na cozinha, preparei mais Romeu e Julieta pro cliente e agora estou voltando lá pro ponto de vendas, respondendo o cliente aqui no WhatsApp, fazendo o pedido. Cara, tá correrinha, mas só agradecer, certo? Tá saindo o pedido de hambúrguer, porque hoje é sábado, dia do hambúrguer. Então vamos aproveitar e vamos vender o máximo possível, certo? A partir desse vídeo, inicia-se uma nova série, a série do zero aos mil reais vendidos em apenas um dia. Isso mesmo, a meta dessa série é vender mil reais em apenas um dia. E se iniciar a partir de hoje, tá? Se caso a gente bate essa meta nesse primeiro vídeo, infelizmente a gente já tem que aumentar a meta e continuar uma nova série. Mas até a gente bater essa meta de mil reais vendidos em um dia, que é um valor alto, mas não impossível, porque a gente já conseguiu. Enquanto a gente não bater, vamos estar gravando aí pra vocês, fechou? Enfim, o intuito dessa série é o quê? Eu consegui mostrar um pouco mais da rotina de vendas pra vocês, consegui mostrar um pouco desses relatórios de vendas, entendeu? Essas metas pra todos vocês. E, acima de tudo, incentivar vocês a começarem, mostrar que realmente dá certo, entendeu? Só basta ter bastante dedicação e força de vontade. E bom, pra quem não sabe, eu tô criando meu treinamento. Pra quem quer iniciar, no ramo de espetinhos, tá? E, pessoal, pra quem ainda não tá sabendo, o meu treinamento está em produção. Um treinamento chamado Meta do Bonacos. Vou passar dentro desse treinamento tudo o que eu fiz até hoje pra dar certo nesse ramo. Todos os erros que eu cometi, os conhecimentos necessários pra você iniciar e conseguir vender bem, conseguir lucrar todos os dias. Não temos ainda a data de lançamento, porém a lista de espera, com 50% de desconto, já está aberta. É isso mesmo. Você entrando na lista de espera que está na descrição agora, você vai garantir 50% de desconto e praticamente garantir sua vaga. Pois o que acontece? As vagas são limitadas e eu não posso abrir vagas pra todo mundo. Porque eu mesmo vou dar suporte pra cada um de vocês. Então, são vagas limitadas. Você entrar na lista de espera, você vai ser bem em primeira mão. O dia do lançamento vai poder ficar esperto pra ter acesso. E assim fica mais difícil de você perder a vaga. Então, entra na lista de espera, garanta sua vaga e ainda garanta com 50% de desconto. Mas é isso. Já que produzimos esses espetos, não temos muito mais o que fazer aqui em casa. Partiu lá pro ponto de vendas. Já chegamos aqui no espeto. O Bugalu já estava preparando uns hambúrguer, Bugalu. Começo sozinho aí agora. Te abandonei. Bora. Preparar uns pedidos. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Olha só o pedido do cliente que eu falei dos Romeu. Uma família. Olha o tanto de espeto que eles pediram. Só uma família. Aí saiu esses aqui até agora. Vamos ver, pessoal. Vamos ver se a gente bate a nossa meta já no primeiro vídeo. Bom, pelo fato do dia estar muito frio, vento. Eu acho, pessoal, você é realista. Eu acho que hoje não vai, tá? Mas, vamos ver. Não dá pra desacreditar, certo? Não dá pra desacreditar. Olha a novidade aqui. Salzinho, ó. Isso aqui tritura o sal grosso, tá? A gente tempera na hora o hambúrguer, porque ele tem que ser temperado na hora. Aqui tem pimenta do reino e sal grosso. Então isso aqui gira e vai triturando o sal grosso e... Não sei como é que fala. Tritura ele. Enfim, fica top pra temperar aqui. E logicamente que não poderia deixar de falar mais uma vez. Pra vocês sobre a máquina da Tom. Tem muita gente que chega aqui e me pergunta sobre máquinas. Me pergunta sobre qual máquina iniciar. Então, pessoal, eu tô recomendando essa da Tom, tá? Pra vocês. É Stone Tom. Essa que eu tô usando é até um chip ultra. É, mas no catálogo deles tem várias outras e todas que você pegar com certeza vai ser uma ótima escolha. Essa aqui tem chip integrado. A bateria dela dura bem. É, não paga mensalidade nenhuma das máquinas deles, tá? Qualquer uma das máquinas você pode parcelar em 12 vezes. Então, pessoal, dá uma olhada no link da descrição. Escolha sua, tá? Você que está atrás. Você que ainda não tem, compre. Porque hoje em dia é difícil quem chega aqui e pede pra pagar no dinheiro. Lógico, tem. Mas a grande maioria das pessoas hoje em dia querem pagar no cartão. Não andam muito com o dinheiro. E essa máquina aqui tem as melhores taxas do mercado, tá? 1,29 Visa e Master. Você não vai encontrar em nenhuma outra rede, tá? Então, clique no link da descrição e compre a sua que vai ser uma ótima escolha. E vamos pra cima, certo? Preparar esses hamburguinhos aqui. Ó, o Galo cabelinho cortado. Aí sim, hein, o Galo? Aí sim. Hoje eu vou enver uma... Uma delícia. Baixa. Aí, ó. Mais um. Hoje eu vou enver saindo. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos enchendo. Pouquinho, pouquinho nós estamos enchendo os caderninhos hoje. Dá um... O salve, esse é o Pedrex. Aê. Melhor hambúrguer da cidade. Aí sim. Aí, ó, baseado. Vamos pra cima. Trabalhando, trabalhando. Ó, aquela hora... Até aquela hora tinha saído o que eu gravei. Acho que até esse aqui ou esse aqui, né? Agora já saiu mais esses aqui. Vamos que vamos. Tem mais duas horas de venda ainda. Eita, eita. O negócio tá ficando louco por aqui. Olha a grelha como é que tá. O Galo. Embalando. Vai sair pra entrega já, hein? Ah, ele é ágil. Agora vamos pegar aqui, ó. Embaladinha personalizada. Dá bom, né? Espetinhos. Partiu embalar, pessoal. Saindo pra entrega. Cliente novo. Espero que goste. Bora. Bora. Coisa linda. Passivo. Passivo. Bora entregar. Bora entregar. Bora vender. O Galo tá finalizando. Aqui tem mais um pedido, ó. Pro mesmo cliente também. É pra essa entrega que era encomendada que eu comentei com vocês, ó. Faltando espetinho que foi pra família. Cê tá doido, hein? Come, hein, Galo. Falta... Falta onze espetinho de Romênia Julieta ainda. Deus abençoe. Que continue comendo assim, né? Pessoal, últimos hambúrguers do dia. Cê tá doido? Hoje o dia foi correria, graças a Deus. Dá uma olhada. Pedido atrás de pedido, certo? Top, top demais, pessoal. Bom, eu comentei no início do vídeo que não sabia se ia bater ou não já a meta no primeiro vídeo. Porém, o movimento foi bom. Porém, mesmo que o movimento foi bom, pessoal, eu não sei se bateu a meta dos mil reais vendidos, tá? É... Lembrando, esse desafio, essa meta que eu quero fazer é somente no espeto assado, tá? Somente aqui no ponto. Sem contar as encomendas de cru, entendeu? Se fossem contar as encomendas de cru, provavelmente ficaria mais fácil, tá? Eu quero contar só aqui no ponto de vendas. Fechou? Só pra vocês entenderem. E é isso, né, Bugalô? Por hoje é só. Por hoje é só. Finalizando os últimos aqui. É... Já degustamos de um, né, Bugalô? Agora nós pegamos mais um pra nós dividir no meio, né, Bugalô? É, bem dividido no meio. Bem no meio, hein, Bugalô? Não quero nem mais nem menos, hein? Não vem querer lograr o Dordão, hein? Você quer lograr o Dordão. Pessoal, a gente tava com muita vontade de comer hambúrguer. Fala aí. Boa! Uma semana que a gente já tá sem comer esse hambúrguer. O dia do hambúrguer é quarta e sábado. Porém, essa quarta vendeu tudo. Não sobrou pra gente. Graças a Deus, lógico. Mas não sobrou, então a gente não comeu. Desde quando a fissura. Então hoje a gente merece comer um e meio, né, Bugalô? Eu acho que dois já era muito. Pelo menos pra mim. Ah, pra mim não. Pra você não, Bugalô. Não, mas tá bom já. Acho que já é gula, né? Comer dois. Um e meio pra nós degustar. Um e meio pra nós degustar tá top. É que vocês não sabem a fome, Couto. Não, eu não sei. Não. Eu acho que o Bugalô, ele não come. Ele chega no espetinho, daí ele quer comer esse sem vergonha. Um e meio de hambúrguer eu não come, meu. É? Um e meio de hambúrguer eu não come. Não, o bicho vem varado, varado. Mas aí, ó, tá saindo, ó. O nosso a gente faz bem malpassadão mesmo, né, Bugalô? Nossa. Sangrando. Sangrando, cara. Fica top demais. Quem ainda não experimentou esse burger, vem experimentar, pessoal. A gente tá localizado aqui na Rodolfo Bernadeli 312, na JC Emporo, tá? Que é a distribuidora de bebidas. Então, vamos pra cima. Por hoje, acho que é só. Não deu pra gravar muito aqui por conta da correria e pelo fato de sede a de hambúrguer. Tem que manusear mais alimentos ali. Enfim, fechando aqui, eu acredito que essa é as últimas vendas. É um hambúrguer pra mim pro Bugalô dividir e outros dois pro pedido. Finalizando esse aqui, acho que não vai ter mais nenhum. Então, tá aqui, é direto pra casa descansar, porque vou falar pra vocês que eu tô muito, muito cansado. E é isso. Vamos degustar de mais um pedacinho de hambúrguer. Lembrando que a gente já comeu cada um, tem direito de comer um hambúrguer. A gente já comeu cada um. E agora, a gente extraviou e pegou mais um pra nós dividir. Tomara que o patrão não veja, hein, Bugalô? Senão vai dar ruim, hein? Vai tá comendo um a mais, hein? Vai dar ruim. Mas valeu? Tomara que... É, deixa que o patrão que se ferre, né? O patrão que se ferre. Bugalô, valeu por mais um dia. Mais um dia top de vendas. E vamos desmontar daqui a pouco e partiu pra casa. Bom, pessoal, fizemos o fechamento do dia de ontem. É, não foi um dia ruim. Foi um dia bom, não temos o que reclamar. No dia de ontem, nós vendemos 108 espetos e 12 hambúrgueres, tá? 108 espetos e 12 hambúrgueres. Passamos da nossa meta, nossa meta em média de 80 a 100 por dia. Então tá ótimo, passamos a meta. Os hambúrgueres não foi dos melhores, já tivemos dias melhores, tá? 12 hambúrgueres foi uma média de vendas bem abaixo. Mas enfim, não tenho o que reclamar porque em geral foi muito bom. Porém, em compensação, não batemos a meta do vídeo, né? Nós vendemos no dia de ontem 837 reais, tá bom? Vendemos 837 reais só na tenda, sem contar espetos cru. A meta é vender mil reais só na tenda, pessoal. Enfim, não ficou muito distante. Também acredito que essa meta não vai demorar muito pra gente bater. É só questão de alguns vídeos pra vocês verem que a gente vai bater essa meta bem rapidinho e provavelmente podemos dar uma aumentada em seguida. Mas enfim, venha acompanhando essa mais uma série do canal. Comente o que você está achando e algumas ideias de séries mais ou menos como essa que eu possa trazer aqui pra vocês. Enfim, continuamos aí para o próximo vídeo. Espero todos vocês lá, fechou? Pra cima. Não esqueça de entrar na lista de espera do meu treinamento, tá? Pra quem não sabe, eu estou prestes a lançar o meu treinamento do zero que vai te ajudar a empreender no ramo de espetinhos. Então quem entrar na lista de espera vai garantir 50% de desconto e provavelmente garantir só a vaga porque quem entra lá tem preferência no lançamento. Então entre lá na lista de espera e vamos pra cima, fechou? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!